E no vídeo de hoje trago mais uma PNAP, talvez a mais importante desse ano pela data comemorativa a qual representa. Trago hoje então a PNAP do mês de dezembro, a PNAP de Natal. Fala galera do YouTube, Renan Rock trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vamos trazer aqui a PNAP de Natal. Mas antes, claro, vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E também de já deixar um like nesse vídeo aqui, ok? Lembro também que tem um curso meu no site da Udemy e olha só que beleza. Na semaninha do Natal temos mais 50% de desconto. Esse mês já foram duas semanas com desconto, né? Primeira semana do mês e agora também com descontão. Pra você adquirir esse desconto, basta você entrar então com o cupom de desconto RRNatal2019. Tem o link aí na descrição desse vídeo que já tá com o cupom ativado. É só você clicar que já vai direto pro site da Udemy e você já pode adquirir o meu curso de pintura digital com 50% de desconto. O curso vai cair então pra R$57,50, ok? Então aproveita aí pra esse último desconto do ano pra você já iniciar o ano que vem estudando pintura digital, ok? Lembrando que o curso são mais de 4 horas de duração. Você tem acesso vitalício a ele, você não precisa pagar mensalidade nem nada do tipo. E nesse curso eu ensino aí como que eu faço pra refazer o contorno do desenho no computador e também, claro, como eu pinto o desenho, né? Como eu coloco cor base, sombras, brilho, luz de rebatimento, esse tipo de coisa. Então se você quiser adquirir o meu curso com 50% de desconto, tem o link aí na descrição desse vídeo. E bora falar sobre a PNAP do mês de dezembro. Cá estamos nós de volta com as PNAPs, né? E agora a última PNAP do ano, a PNAP do mês de Natal. Pra quem é novo aqui no canal, e eu digo isso porque tem entrado bastante gente aqui no canal, principalmente nesse último mês. Nesse ano de 2019 eu tentei trazer aqui uma PNAP por mês. O que é uma PNAP? Uma PNAP nada mais é que uma modelo, que uma personagem que está passando por uma situação um pouco complicada e que essa situação acaba gerando uma cena um pouco mais zexy, né? E a ideia de trazer uma por mês veio no mês da Páscoa, que eu não vou lembrar qual mês é agora. A partir daquele mês ali eu vim trazendo uma PNAP por mês. Mentira, porque teve um mês aí que faltou, na verdade dois, acho que foi julho, né? Julho não teve, julho e agosto. Ah, enfim, não vou lembrar agora. Mas acho que tiveram dois meses aí que faltaram PNAPs, até porque eu olhando aqui no meu arquivo, essa daqui é a sexta PNAP do ano. Então tem alguma coisa errada aí, já que o ano tem 12 meses, né? Mas então, vamos refazer o que eu estava falando. Eu tentei trazer uma PNAP por mês aqui esse ano e a ideia era pegar ali todo mês uma data comemorativa dentro daqueles 30 dias ali e fazer uma personagem, né? Uma PNAP, uma personagem feminina em uma situação um pouco complicada, né? Então nessas aí eu fiz a PNAP de Páscoa, a PNAP de Festa Junina, a PNAP do Dia Mundial do Rock, a PNAP do Dia do Soldado e a PNAP de Black Friday, né? Fechando agora o ano então com essa PNAP aqui, que é a PNAP de Natal. Bom, eu separei para essa PNAP aqui do mês de dezembro, né? A última PNAP do ano, a PNAP da data mais importante do ano, do calendário ali do cristianismo, que é o Natal. Para fazer uma coisa que algumas pessoas me pediram aí nos últimos meses, que é... Renan, por que você não faz uma PNAP negra? Então trago aqui hoje para vocês uma PNAP negra que, enfim, acho que ali por volta de outubro algumas pessoas já começaram a me pedir isso, né? Falar, pô, só traz PNAP loira? Na real mesmo, não é só PNAP loira, né? Se você pegar aí todas as PNAPs que eu trouxe esse ano, tem aí duas loiras e três morenas. Então é... não é só loira não. Mas, claro, né? Como pode ser percebido nessas PNAPs que estou colocando na tela aí agora, todas elas têm a pele muito clara, né? E eu lembro que assim que eu postei o desenho da PNAP do dia do soldado, acho que duas pessoas vieram assim... Até fiquei assustado, né? Porque duas pessoas vieram meio que ao mesmo tempo assim e falaram... Pô, Renan, por que você não faz uma PNAP negra? E também me pediram uma PNAP mais gordinha, né? Que eu ainda não sei se vou continuar fazendo essas PNAPs no ano que vem, mas se for continuar, eu vou trazer. Mas então essas duas pessoas vieram me pedir essa PNAP negra que eu fiquei de entregar, mas falei... Pô, acho que pode ser numa data um pouco melhor, uma data um pouco mais, como poderei dizer, maior para fazer isso. Então, já naquela época, acabei escolhendo o mês do Natal para fazer essa PNAP negra. Tem um detalhe, tá? Eu sou meio contra essa parada de tipo... Ah, vamos militar no desenho, vamos fazer cotas no desenho. Eu sou meio contra esse tipo de coisa, porque eu acredito mais no poder de compreensão do mundo e também na inteligência do ser humano. Mas, de fato, eu achei interessante a ideia, a proposta que me fizeram lá em outubro, né? De brincar um pouco mais com os tipos de pessoas, os tipos físicos, né? Talvez dê para brincar aí no futuro com uma PNAP mais gordinha, né? Uma oriental, uma ruiva natural com sardinha no rosto, uma mais fitness, né? Mais fortona e tal, enfim. Dá para brincar muito com esses tipos, assim, de pessoas. E se eu continuar fazendo essas PNAP mensalmente no ano que vem, eu vou colocar todos esses outros tipos no desenho. Porque se a gente parar para observar mesmo, né? O montante que tem até agora, a quantidade de PNAP que tem até agora, de fato, está faltando alguns tipos para colocar ali nos desenhos. E eu acho que vai ficar até mais atrativo se eu começar a brincar com esses tipos, assim, né? Então, que fique bem claro, eu fiz agora essa PNAP negra não para militar por alguma causa, sabe? Não por querer alguma coisa mais política com relação a esse desenho. Não, realmente eu quero representar aqui o maior número de tipos, de pessoas, de características, de fenótipos possível nessa série de desenhos de PNAPs que eu faço. E eu acho que vai ficar bem legal, acho que vocês vão gostar bastante também. Eu vou gostar muito de fazer, mas acho também que vocês vão gostar bastante de ver isso aqui no canal. Então, se eu continuar essa série aqui no ano que vem, e eu quero que vocês deixem aí nos comentários se eu devo continuar ou não. Mas se eu continuar, eu vou trazer novos tipos de pessoas aqui para essa série, tá? Novos tipos de corpos, né? Um corpo mais gordinho, um corpo mais fitness, um corpo mais magrinho, com mais curvas, com menos curvas, enfim. Cabelo também, né? Mais ondulado, black power, com trancinha, com... enfim. Se for continuar com essa série aqui, eu vou brincar com todos esses tipos. E vocês podem ter certeza que eu não vou fazer isso para militar, mas sim para trazer aqui uma variação nesse tipo de desenho. Uma variação que vai ser legal, tanto para a série quanto fazer, né? Para eu aprender também a fazer e tal. Mas voltando a falar dessa PNAP aqui do mês de dezembro, né? A PNAP do dia do Natal. Uma coisa que eu queria fazer nessa PNAP aí era colocar um black power, né, cara? Só que eu não consegui, porque eu sou ruim, basicamente. Não, na verdade, assim, eu quis colocar um black power nela, só que eu tinha que colocar o chapéuzinho de Natal. Porque a ideia do chapéuzinho de Natal mais largo, meio caído na cabeça dela, desde o momento que eu desenhei, ficou muito legal. Então eu quis colocar o chapéuzinho, né, o gorro de Natal, mas se eu colocasse o black power, eu não ia conseguir encaixar ele na cabeça dela. Então eu coloquei só cabelos mais ondulados, que a propósito eu nunca tinha feito, né? Foi a primeira vez que eu fiz na vida. Tá, na vida, assim, depois que eu passei a fazer cabelo, fio a fio, essa foi a primeira vez que eu fiz. É isso que eu quis dizer. Mas então, aí eu fiz o cabelo um pouco mais ondulado, tá? Não tão lisão como eu vinha fazendo nas outras PNAPs. E foi o cabelo mais legal que já fiz na vida, inclusive. Ficou bem legal, gostei bastante. E a ideia do desenho aqui, no caso, era fazer a PNAP, pra variar, né, sendo uma PNAP mais desastrada, né? Que no caso é uma Mamãe Noel, né, que foi entregar os presentes ali numa casa e acabou tropeçando nos brinquedos ou enrolando o pé aí no pisca-pisca e caiu em cima da árvore, né? E também dá pra ver a luz aí da porta, né, como se tivesse acordado o povo da casa e as pessoas foram lá ver o que aconteceu, né? Então tem todo um cenário escuro nas laterais, mas a luz, como se fosse uma porta entreaberta, né? Como se, com o barulho, alguém da família tivesse acordado e foi lá conferir o que tinha acontecido, né? Mas enfim, a ideia do desenho é essa. O desenho é esse. Espero que tenham gostado então de mais essa PNAP e dessa PNAP negra. Prometo que no ano que vem eu vou trazer mais personagens negros aqui pro canal, porque eu gostei bastante de fazer essa PNAP, foi bem legal. Foi um desafio pra mim, porque eu não lembro de ter feito muitos personagens negros no decorrer da vida. E isso é uma falha minha que eu prometo corrigir a partir do ano que vem, ok? Mais ou mais é isso. Então eu queria desejar a todos vocês aí um feliz Natal, tá? Que vocês passem aí com suas famílias, que você passe aí com seus amigos, que... Enfim, que vocês passem essa data comemorativa aí ao lado de pessoas que vocês amam, pessoas que vocês gostam, pessoas que vocês se sintam bem de estar ao lado, porque é uma data comemorativa mais de união, principalmente se você tem religião, principalmente se você é católico, enfim, se você é cristão. Então eu espero que vocês passem essa data ao lado de pessoas que vocês amam, ok? Com o bastante, se possível, se rebelem com a pessoa que vai fazer o almoço de Natal pedindo pra não colocar passas no arroz, porque fica horroroso. Mas, no mais é isso, um feliz Natal pra vocês. E um detalhe, tá? Eu acho que não volto aqui na semana que vem. Eu acho que na semana que vem eu vou me dar um descansinho aí. Então, se eu não voltar na semana que vem, já deixo também um feliz ano novo pra todos vocês. E agradecendo, claro, pela parceria desse último um ano que passamos aqui no canal, que foi um ano onde o canal cresceu bastante e me deixou bastante feliz. Ainda não tá no nível que eu gostaria que tivesse, como eu até reclamei algumas semanas atrás, mas, comparado ao que era antes, crescemos bastante esse ano, ok? Não sei ainda se eu volto semana que vem. Mas, enfim, fecho esse vídeo aqui, então, refazendo, então, os desejos de um feliz Natal pra todos vocês e um feliz ano novo também. Por esse vídeo aqui é só e vamos dar um zoom nesse desenho aí pra ver como ficou. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, claro, de curti-lo, de deixar nos seus comentários aí o que você achou dele. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal aqui e de ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. Por esse aqui é só. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e falou! Um forte abraço e falou!